Exclusivo, três décadas depois, como vive a família do jovem astro do filme Pichote, um dos maiores sucessos do cinema brasileiro. O ator foi assassinado por policiais. O Domingo Espetacular conversou com a filha do ator. Ela tinha dois anos quando ele morreu e nunca quis falar com jornalistas. Até hoje, a família luta para receber parte de uma indenização que já foi determinada pela justiça. Uma vida inteira sem pai. É muito difícil não ter o carinho do pai, não ter o pai do lado. Uma infância difícil, de preconceitos e julgamentos. As pessoas são muito maldosas. As pessoas não sabem o que acontece e julgam. Para entender a história de Jaqueline, é preciso voltar no tempo. Pichote, a lei do mais fraco. Um filme de sucesso na década de 80, estrelado por Fernando Ramos da Silva. Jaqueline, Fernanda. Fernanda, por causa do seu pai? Isso. Aos 30 anos, Jaqueline decidiu enfrentar o medo das câmeras. A filha do menino pobre, que virou astro de cinema e teve uma morte trágica, mostra o rosto pela primeira vez. Por que durante todos esses anos você nunca quis dar entrevista? Eu não gosto. Eu me sentia bem também, falando sobre o assunto. que machucou minha família, que minha avó sofreu muito, muito mesmo por causa disso. Jaqueline tinha só dois anos quando o pai foi assassinado por policiais militares em Diadema, na Grande São Paulo. Quem cuidou da menina a vida inteira foi a avó paterna, dona Josefa. Minha avó era a minha vida. Minha avó é tudo. Não consigo nem falar. Minha avó, não sei nem o que falar, que minha avó era minhas pernas, o arco e o respiro. Foi muito difícil quando ela foi embora. Para ela, dona Josefa era a ligação com o pai que ela não conheceu direito. Durante toda a infância, a garota tentou descobrir quem era Fernando Ramos da Silva. Pelo que minhas tias falam, minha avó, ele era um meninão, assim, só vivia rindo, só vivia, minhas vizinhas falam aqui, ele só vivia comigo no colo, para cima e para baixo. Que enquanto deixaram, ele foi um paizão. Sempre comigo, sempre cuidando de mim. A figura do pai está sempre presente. Jaqueline mora até hoje na casa onde o Fernando vivia. Mas ela prefere não mostrar o lugar. Quando sente saudade, vai ao cemitério onde o pai foi sepultado. Às vezes bate aquele desespero, sabe? Aí eu vou lá. Aí eu vou lá e lá eu choro, lá eu grito, lá eu converso com ele. Dos primeiros dois anos vividos ao lado do pai, Jaqueline não guarda nenhuma recordação. Eu não lembro dele, não lembro nada, nada, nada. Nunca vi de contar minha história para ela ainda. Se a memória não ajuda, o cinema dá uma mãozinha. Aos 16 anos, a garota tomou coragem e assistiu ao filme Pixote, A Lei do Mais Fraco. Ficava dando risada, sozinha das cenas, assim, porque eu assistia em partes, né? Assistia um pouquinho, aí parava, porque não aguentava. E agora não, agora eu já assisto. Já assisto. Às vezes, uns amigos falam, vamos assistir, a gente vai lá em casa, assiste. Aí eu já não tenho mais esse bloqueio que eu tinha antes. O filme retrata uma realidade cruel das ruas de São Paulo na década de 80. A vida de meninos pobres que se envolvem com crimes... Pega ladrão, pega ladrão! Drogas... Não fala mais nele. ...e prostituição. Pai desconhecido, confere. Meu pai morreu. Pai desconhecido, confere. Confere. Pixote, o personagem principal, era órfão de pai. Depois de cometer pequenos delitos, é levado a uma instituição de menores. É bom você tomar, maninho. Se não toma hoje, vai ter que tomar amanhã. Para interpretar o protagonista do drama, Fernando foi selecionado entre outras 3 mil crianças aos 11 anos de idade. O primeiro contato do Fernando com a dramaturgia foi nesse espaço onde funciona um dos centros culturais aqui de Diadema. Ele ainda era um menino quando vinha frequentar aulas de teatro aqui. Quase 20 anos depois, era a filha do Fernando quem vinha ao Centro Cultural em busca da arte e da própria história. A semelhança entre pai e filha chamou a atenção do vigia do lugar. Ele sempre falava, nossa, eu me emociono sempre quando você vem para as aulas, eu me emociono, porque do mesmo jeito que você é, seu pai era. Jaqueline decidiu estudar teatro aos 13 anos, a mesma idade que Fernando tinha quando estrelou o filme. Eu amei. Amei. Foi muito bom. Foi até bom para mim, porque eu era muito tímida, e aí eu me soltei mais, fiquei mais falante, gostei mais, fiquei mais confiante em mim mesmo, porque o teatro ensina muito isso. A jovem herdou os olhos do pai. Todo mundo fala que meu olhar e meu sorriso é igualzinho. Foi provavelmente esse olhar expressivo de Fernando que conquistou o diretor do filme, Hector Babendo. Quem ajudou o cineasta na seleção do elenco, lembra muito bem. O Hector, quando viu o Fernando, acho que foi aquela coisa de empatia mesmo. Ele falou, esse é o Fernandinho, esse é o Pixote. Por que você acha que o Hector Babendo escolheu o Fernando? Pelo olhar dele. O olhar foi quem cativou o Babendo. Porque o Fernando não sabia ler direito, não sabia escrever, falava erradamente, essa coisa toda. Então o Babendo adotou praticamente o Fernando. Colocou uma professora para ensinar ele. Eu não, eu estava dormindo. Hector Babendo morreu em julho deste ano, vítima de câncer. Num documentário gravado há quase 10 anos, ele conta que teve certeza de que Fernando era perfeito para o papel. Mas o Fernando era imbatível. O Fernando com aquela carinha que ele tinha, com aquela tristeza congênita, ele de alguma forma, ele possuía dentro dele uma alma, uma alma ferida, que não havia ator que fosse capaz de propor isso, né? Fernando contracenou com atrizes famosas, como Marília Pera. O que está cheirando aí, garoto? E Elke Maravilha. Esperamos lá o dia inteiro. É, mas o trânsito estava horrível, eu me atrasei. Com o filme, o garoto pobre de Diadema ganhou dinheiro suficiente para comprar uma casa na cidade natal. A mesma casa onde Jaqueline vive até hoje. A interpretação de Fernando comoveu o Brasil. E o sucesso do filme rompeu as fronteiras. Pichote, a lei do mais fraco, foi indicado ao globo de ouro nos Estados Unidos, na categoria de melhor filme estrangeiro. Depois do papel marcante, o garoto participou de mais dois filmes. Eles não usam black tie. Cinco mangas amanhã, hein? Tá combinado. E uma ponta em Gabriela, Cravo e Canela. Vai, você vai ajudar, anda. Quem vai me tirar com a Gabriela aqui? Anda, anda. Além de uma novela. Mas o sucesso já não era mais o mesmo. Os convites para novos papéis foram diminuindo. E Fernando tentava viver do teatro. Ele não abandonou nada. Só que o teatro que a gente fazia não era um teatro de sucesso, como foi o filme. Teatro até hoje é difícil. E ele não teve uma assistência, que eu digo, de poder dar sequência com um grupo de teatro melhor do que o meu. Ou com professores melhores, entendeu? Para ele poder ter uma vida digna. Porque depois ele ficou lá em Diadema, voltou para Diadema, onde os irmãos estavam marginalizados. Ele já estava marginalizado também. Fernando começou a se envolver com o crime. Aos 16 anos foi preso por roubo. Passou dois dias na cadeia. Nesta entrevista de 2007, a mãe dele conta que o filho ficou deprimido com a falta de trabalho. Ai, eu estou cansada de ficar dentro de casa, esperando, esperando. Ninguém me chama para fazer o serviço. Tudo que eu quero é meu serviço. Aí ele falou, um dia eu sei o que eu vou fazer. Eu falei para ele, o que você vai fazer, Fernando? Ele falou assim, eu vou roubar. Ele falou que ele, com tanta vingança, eu vou roubar. Eu peguei, dei um tapa bem dado na cara dele. Nunca mais se fala isso. Os caras estão muito mais regais do que o do Cristão, não é verdade? É, Pixote. O adolescente ficou marcado pelo personagem. Era como se Fernando não existisse mais. Apenas Pixote. Numa de suas últimas aparições, ele reclamou. Eu pedi para várias entrevistas que eu dei, que me tirasse esse dilema de Pixote, que seria muito marcante. Pode falar sobre ele, cara. Quem chamava, conhecia ele como Fernando, era família, amigos, não é? Mas para as outras pessoas, ele era o Pixote. Sempre Pixote, assim. Fernando, para mim, pai da Jaqueline, filho da Dano José, foi meu marido, trabalhador, morreu trabalhando. Pixote, para o mundo, que não conhecia. Cida Venâncio é viúva de Fernando e mãe de Jaqueline. Eu virei viúva do Pixote, né? Então, é hoje. Hoje eu tenho filhos, né? Aquela menina é filha da viúva do Pixote. Aquele é o marido da viúva do Pixote. Então, até hoje, né? No caso de Fernando, o ditado, a vida imita a arte, nunca fez tanto sentido. Fernando era suspeito de participar de um assalto próximo à favela em que morava. Ao fugir da polícia, foi baleado oito vezes. Três tiros no braço e cinco no peito. Na época, os policiais alegaram que a morte ocorreu durante uma troca de tiros. Mas a perícia concluiu que Fernando foi executado. Todos os disparos foram à queima-roupa. O que a gente ficou sabendo é que o Fernando viu mesmo a viatura e correu. E quando correu, ele falou Pixote, né? Então, correram atrás. E ele não parou também, né? Aí foi se esconder. Aí foi quando pegaram. O vizinho escutou, ele falou, não me mate, eu tenho filha para cuidar. Sem terminar de falar, já foram oito tiros. Cida se sentia insegura depois da morte violenta do marido. Por isso, nunca incentivou a filha a mostrar o rosto. Eu sempre tive muito medo. Mesmo porque os policiais estavam vivos, eu tinha medo de até ser assassinada mesmo. A dor da perda fez com que Cida levasse dez anos para entrar na justiça. O processo correu até 2006, quando o Estado de São Paulo foi condenado a pagar dois salários mínimos por mês, para a viúva e outros dois para a filha. Cida passou a receber o benefício, mas Jaqueline perdeu o direito sobre a pensão porque atingiu a maioridade. O que mãe e filha querem agora é receber os valores retroativos, correspondentes aos 15 anos em que a família não recebeu nenhuma assistência do Estado. Isso aí, eles falam que está na folha de pagamento, depois está de precatório. E aí fica empurrando com a barriga, né? Os precatórios são títulos de dívidas do poder público com cidadãos, que obedecem a uma ordem cronológica para serem pagos. Na teoria, o pagamento deveria levar no máximo dois anos. Mas este advogado explica que, na prática, é bem diferente. Infelizmente, hoje, o maior pesadelo daquele que é credor do poder público é o precatório. Nós não temos uma estimativa hoje de recebimento do precatório, não há como afirmar que há um prazo para o pagamento. Há casos em que o pagamento do precatório demora 30, 40, 50 anos. Sida não perde a esperança. Se não for para mim, nem para a Zá, que vai ser para os filhos dela, é um direito nosso. Para Jaqueline, a decisão da justiça serve para provar quem estava errado nessa história. A garota que perdeu o pai, assassinado pela polícia, levou muito tempo para tomar coragem. Mas hoje, aos 30 anos, ela não tem medo de afirmar. Meu pai não era bandido, não. Meu pai era meu herói.